Música Aô, posições! O som do carro ligado e a galera dançando Tá todo mundo no clima e a cerveja gelando E se quiser pode vir, chegar mais perto, vem cá O sertanejo é assim, vambora, vem misturar Só não demora, vai começar o movimento e é agora Ninguém pode ficar de fora e não demora Se liga, corre, vem pra cá O som é diferente e gostoso pra balançar Tá todo mundo louco fazendo o panam João Lucas e Diogo fazendo o panam O som do carro ligado e a galera dançando Tá todo mundo no clima e a cerveja gelando E se quiser pode vir, chegar mais perto, vem cá O sertanejo é assim, vambora, vem misturar Contento por como se volviu ao triunfo Contento por o jogo do equipe, da solidez que tivemos Tanto no ataque como no defensa Así que feliz por o triunfo e disfrutar Que o domingo temos outra final Sí, bueno, contento por as anotaciones Creo que siempre é bonito marcar goles Fue un golazo, verdad? Bueno, no ha jugado, buena definición Así que contento, feliz Un partido nuestro de mucho orden, de mucha estructura De creatividad cuando el partido así lo requirió De parte de nuestros jugadores Un partido, un buen partido, un partido completo Tanto en ataque como en recuperación mostramos lo que se entrena La manera de jugar que viene a definir otro estilo No jeitinho de invadir o seu espaço No tenho grama, no tenho fama No tenho placa, tô de carona O meu cartão, não vou pisar O meu limite, não vai chorar Eu sou simples, mas eu te garanto Você fazer um lê-lê, lê-lê, lê-lê Se eu te pegar, você vai ter Lê-lê, lê-lê, lê-lê Você jamais vai desprezar Lê-lê, lê-lê Se eu te pegar, você vai lê Lê-lê, lê-lê, lê-lê Você jamais vai desprezar Lê-lê, lê-lê Lê-lê, lê-lê Lê-lê, lê-lê No primeiro tempo, eu consegui os três gols, os três gols final, e, bom, por esse primeiro tempo, mas igual no segundo tivemos a pelota e encontrei que foi um bom partido em geral. Tudo seria no primeiro tempo, onde clavamos três vezes e o rival se echou abaixo, ou seja, anímicamente já não tinha força e depois do segundo tempo manejamos o partido. E deixamos de passar o tempo, igual buscamos, mas não se pude e estou contento.